Fala galera do game, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai ter um vídeo diferentinho, um vídeo sobre análise desse game que já tá rolando aí, chamado Power Wash Simulator Então, cole com a gente e vão ver porque que eu não recomendo esse jogo que é sim muito bom Gameplay já tá rodando aí, que você já tá conferindo com a gente, esse é o game que foi lançado lá em 2021, primeiro na Steam e depois foi portado pra tudo que você quer imaginar Nintendo, Microsoft, Playstation, foi embora pra tudo quanto é lado É um game que recebe várias atualizações, tem um cronograma agora pra 2024 de novidades Foi publicado pela famosa Square Enix, é um game em primeira pessoa, onde você pega sua VAP, ganha uma vãzinha de seus amigos e parte limpar as casas, construir a carreira na sua empresa, no seu território E como eu já falei, o game é simplesmente isso, você pegar sua VAP, os seus vários equipamentos e limpar alguma coisa Por exemplo, o primeiro cenário que a gente tem aqui é a sua vãzinha Começa a limpar a vãzinha, mas você vai evoluindo pra vários veículos, terrestres, marítimos, aéreos e localidades Seja um parquinho, como você tá vendo aqui, a pista skate, uma casa de bruxos, um castelinho, entre outras coisas Então esse é um dos games dessa onda de simuladores que a gente vê por aí Falando um pouco aqui sobre o gameplay, é isso, você tem aqui algumas lojinhas Conforme você vai jogando, você ganha os dinheiros pra comprar umas VAPs novas E alguns produtos de limpeza aqui Mas já dando uma dica aqui, recomendo você investir na VAP, que é melhorzinho, que é mais negócio Você limpa mais rápido as coisas e os outros compráveis realmente não valem a pena Invista na VAP E você tem vários comandos Basicamente você tira o jato, né? Você muda as ponteiras da VAP, coloca os equipamentos, abaixa, levanta, pula, salta, pega escada, banquinho Pega até um andame E alguns dos cenários tem algumas coisas interativas Como por exemplo, abrir uma porta e você limpar por dentro, fechar, parar um carrossel, ligar ele de novo Tem algumas interações aqui Falando do gráfico, não é nada assim muito impressionante, né? Ele é um game muito bom, assim, uma boa modelagem pra um game de Playstation 3, por exemplo Não é nada impressionante, nem é esse o objetivo aqui do game O objetivo é você realmente se divertir fazendo a limpeza E ele é até simples, você pode ver que ele não tem uma trilha sonora Você tem só o som da VAP Foi um game construído no Unity Uma ferramenta bem conhecida Ele foi até portado pro VR Power Wash Simulator VR É interessante E tem sim, ele é bem legal Ele tem uma estorinha de fundo ali Que você começa limpando as coisas ao redor da sua cidade Depois tem alguns eventos misteriosos O que acontece ali O vulcão explodindo E você acaba sendo parte dessa mini história Mas é bem rasa Tem alguns comentários que vão surgindo ali no chatzinho do lado Mas é tudo muito ignorável, sabe? É realmente, a história é bem rasa mesmo Mas você queria o que num jogo de simulador de limpeza, né? Mas as coisas são bem, bem legais Esse jogo, ele vendeu muito Muito mesmo Teve uma recepção bem favorável até, né? Foi bem positiva E com certeza ele vendeu muito Tanto é que você teve várias DLCs Começando com a do Tomb Raider Uma DLC do Final Fantasy VII Do Bob Esponja Mas assim a gente teve aqui do Back to the Future E do Warhammer Várias DLCs que vão adicionando outros cenários Outras coisas pra você limpar Pessoalmente aqui E até fazendo a ponte do Por que eu não recomendo Esse game me consumiu Que mais de duzentas e tantas horas Me atrapalhou em bastante atividade Deixou você vidrado Ele Realmente Se você tem um nível de ansiedade Não Não jogue Porque você vai se estressar Se você for com a maioria E consegue se controlar Jogando um pouquinho Sem problema É um jogo legal pra você Sair de um game mais pesado Mais longo E dar uma desestressada Acho que é bem Bem satisfatório Como o pessoal diz Que é esse tipo de coisa Mas Realmente Cuidado Porque ele te puxa E você não consegue parar mesmo Então De certa forma Recomendo Ele É legal Tem alguns pequenos Bugzinhos Que eu enfrentei aqui É colar De sujeira que não aparece Você tem que sair E voltar ali do cenário Pra ela aparecer Mas no geral Ele Tá bem desenvolvido Bem sólido Ainda tem bastante Novidade Vindo pra 2024 Então ainda tem Bastante Bastante Vida nesse game E provavelmente Vai ter Continuação É um game Bem bacana E Tá aí Meu review Análise Pocket Pra você Se você curtiu Não se esquece De se inscrever no canal Daquele like Tamo junto Um forte abraço E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau